Olá, eu sou a professora Ana Carolina do curso de Odontologia da Unipar de Humorama. Estou aqui agora para dar dicas para vocês a respeito das escovas dentárias e dos demais dispositivos que nós podemos utilizar para manter a nossa boca sempre limpa. É importante lembrar que a escova deve ser compatível ao tamanho da boca que ela vai higienizar. Então, pessoas que têm a boca menorzinha, com menos espaço, principalmente lá na região do fundo, é importante entender que precisa comprar uma escova com a cabeça delicada, menor. Existem escovas no mercado que são maravilhosas, mas que essa região que é ativa da escova é muito grande. E quando você vai tentar levar ela lá no fundo, ela não chega no último dente. Então, perceba se a sua escova alcança todas as regiões da sua boca. Lembrando que as regiões mais difíceis serão nos dentes do fundo, os de cima, principalmente lá na curvinha, lá na virada. Bom, estando com uma escova que é compatível ao tamanho da minha boca, eu preciso ver qual é a característica das cerdas da escova. Existem várias escovas que têm as cerdas mais projetadas aqui na região da frente e na lateral. Essas escovas, elas são muito boas, mas elas impedem a realização de alguns movimentos de forma correta. Elas são desenvolvidas para fazer o movimento mais para frente e para trás. Movimentos circulares, por exemplo, já ficam mais difíceis de serem realizados com elas. Então, a escolha da cerda da sua escova vai depender da forma como você escova os seus dentes. Outra dica importante, nós temos um prazo de validade para a nossa escova. E existem pessoas que não se atentam muito a esse detalhe. Como eu devo fazer para saber a hora correta de trocar a minha escova de dente? Segundo os fabricantes das cerdas que são de nylon, o nylon nessa espessura foi desenvolvido para se manter íntegro, com suas características todas 100%, por no máximo 3 meses. Então, nós deveríamos trocar as nossas escovas a cada 3 meses. considerando que após a higienização da nossa boca, a escovação, nós devemos manter as cerdas limpas. Então, enxaguar a boca, a escova, tirar o excesso de água e deixar ela secar. Mas, existem algumas situações que mesmo antes desses 3 meses, as cerdas degradam. O que seria a cerda degradar? Ela vai perder as suas características e não vai remover mais a sujeira como deveria. Se ela abriu, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, é sinal de que alguma coisa está degradando o nylon da sua escova antes da hora. Então, é importante lembrarmos. Existem pessoas que fazem questão de comprar uma escova de ótima qualidade, pagam caro nessa escova, e aí acabam não trocando ela com a regularidade que seria necessário. Neste caso, é melhor você comprar uma escova que seja mais acessível financeiramente e trocá-la com regularidade. Música Legenda Adriana Zanotto